Seja bem-vindo ao canal Notícias do Dia para ficar por dentro de mais notícias deixe seu like e se inscreva no canal. Após interdição, Neymar mergulha em lago e recebe participantes de reality show de obra. Segundo Secretaria de Meio Ambiente, obra promoveu desmatamento e desvio de Rui, estava embargada até a apresentação de licenças e análises das infrações por um juiz. Construção é parceria do jogador com a Genesis Experience, empresa que oferece misto de curso e filma as construções para as redes sociais. Um dia depois de ser interditada, o jogador Neymar foi pessoalmente nesta sexta dia, 23, conferir a obra que resultou em um lago artificial e em um novo jardim em sua casa em Mangaratiba, na costa verde do rio. Neymar chegou a entrar no lago, ignorando a ordem de interdição do local dada pela Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba e pela Polícia Civil, órgãos que comandaram a ação de fiscalização na quinta dia, 22. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do município, o lago artificial de mil metros quadrados, um jardim e uma quadra de beat tênis que estavam sendo construídos causaram desmatamento, o desvio de um rio e a quebra de rochas, sem autorização. Nesta sexta, Neymar também recebeu participantes do curso e reality show da Genesis Experience, que comandou a obra, e outros parceiros do negócio. O jogador posou para fotos, deu autógrafos e interagiu com o público, que estava no local. A ação estava longe da festa de inauguração, marcada para esta sexta dia, 23, mas desmarcada por causa da fiscalização. Mas ainda assim aconteceu no local que havia sido interditado no dia anterior pela Prefeitura. Nova infração? O GEO entrou em contato com a Prefeitura de Mangaratiba para saber se a presença de pessoas na obra interditada e no lago configura uma nova infração, mas até a publicação desta não havia recebido resposta. Mais cedo, a Prefeitura informou apenas que a obra foi embargada como medida cautelar para parar a degradação, e que o trâmite processual agora é a elaboração de um relatório de fiscalização, que segue para análise jurídica. Um juiz que definirá a exigibilidade das licenças cabíveis e as infrações a serem aplicadas. Somente após o parecer jurídico, que o requerente é infracionado poderá entrar com o pedido de regularização ambiental, informou a Prefeitura em nota. O documento informou ainda que até o início da tarde desta sexta dia, 23, nenhuma licença autorização foi apresentada pelo jogador Neymar ou seus representantes, e que o embargo permanecia vigente. Obra é misto de curso e reality show. O projeto da criação do Lago Artificial e do Jardim é uma parceria do atleta com a Gênesis Experience, do empresário Ricardo Caporossi, que é especialista em paisagismo e lagos artificiais. Até 2019, Ricardo apenas fazia obras em jardins e em outros espaços, mas em 2020 criou um misto de curso, para pessoas interessadas em suas técnicas, e de reality show, já que propõe o desafio de uma super mudança, no ambiente em 10 dias e exibe tudo em suas redes sociais. Participar da obra custou R$ 120 mil. O projeto da Casa de Neymar é a quarta edição da Gênesis Experience e contou apenas com 10 selecionados para o curso ao custo de R$ 120 mil ou em 10 vezes de R$ 14 mil no cartão de crédito. Além de aprender as técnicas de Ricardo para a construção de lagos artificiais e paisagens, os participantes aparecem nas redes sociais do projeto, tiveram direito à estadia e alimentação, além de participar da festa de inauguração marcada para esta sexta. O evento foi suspenso após denúncia de crime ambiental e interdição. No local, a secretária de meio ambiente, Chayene Barreto, constatou diversas infrações ambientais, desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, aplicação de areia de praia sem autorização ambiental. O que achou dessa notícia? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários.